O golo de Tiago Dantas frente ao Ajax selou a vitória do Benfica e carimbou o passaporte para a final da Youth League. Em sete edições da Liga dos Campeões Jovem, o Benfica chega assim à final pela terceira vez. Fazemos agora uma viagem pelo tempo e recuamos ao ano de 2014, a temporada da primeira edição da UEFA Youth League e na qual o Benfica chegou pela primeira vez à final sob o comando de João Tralhão. O Benfica ficou em primeiro lugar do Grupo C, à frente de PSG, Anderlecht e Olimpiakos. Nos oitavos de final, o Benfica eliminou o Áustria de Viena e marcou o encontro com o Manchester City nos quartos de final. Um adversário de peso que o Benfica eliminou com uma vitória por 2 a 1, graças aos golos de Gonçalo Guedes e Estrela. Do outro lado estava Rony Lopes, também ele, formado no Benfica. Numa geração que contava com Rochinha, Nuno Santos, Rebocho ou Gonçalo Guedes. Seguiu-se o Real Madrid nas meias finais, mas os espanhóis viriam a cair com estrondo. O Benfica venceu por 4 a 0 com golos de Hildeberto, Rochinha e Nuno Santos, que bisou na partida. Uma vitória categórica frente a um Real Madrid que contava, entre outros, com Enzo Zidane e Marcos Llorente, o agora craque do rival atlético de Madrid. Ultrapassado o Real Madrid, faltava o Barcelona de Adama Traoré e Munir. Mas na final da prova, os catalães levaram o melhor. Três golos sem resposta permitiram ao Barcelona conquistar a primeira edição da prova. Passamos para a temporada 2016-2017, ano da segunda final do Benfica. Novamente com João Tralhão ao comando, o Benfica passou em segundo lugar do Grupo B, atrás do Dinamo de Kiev. Pelo caminho ficaram Nápoles e Besiktas. Após duas vitórias no desempate por penaltis frente ao Midtland e PSV, o Benfica venceu o CSKA nos quartos de final por 2-0 e marcou novo encontro com o Real Madrid nas meias finais. Três anos depois, as duas equipas voltavam a encontrar-se na mesma fase da prova. E o desfecho foi o mesmo. Um Benfica recheado de craques com Rubem Dias, Florentino, Jetson, Jota, Diogo Gonçalves e João Félix venceu o Real Madrid por 4-2. Os merengues contavam com o Hakimi, agora no Inter de Milão, e Fed Valverde, que já faz parte do plantel principal. Mas João Félix e Jota encarregaram-se de dividir os quatro golos entre eles e voltaram a colocar o Benfica na final, em grande estilo. O Red Bull Salzburgo foi o adversário no jogo de radeiro e levaram a melhor. José Gomes ainda adiantou o Benfica no marcador, mas na segunda parte, Patson Daca e Alexander Schmidt deram vitória ao Red Bull Salzburgo. Mas três anos depois, estava reservado um novo percurso de exceção. No início desta temporada, o estreante Jorge Maciel conduziu o Benfica ao primeiro lugar do Grupo B, à frente de Lyon, Leipzig e Zenit. Para a segunda fase da prova, o Benfica viria a contar com o contributo de Luís Castro, que substituiu Jorge Maciel no banco. No último jogo pré-pandemia, o Benfica derrotou o Liverpool dos oitavos de final por 4-1. Tiago Dantas, Nuno Tavares e Gonçalo Ramos marcaram os golos do Benfica no Seixal. Três jovens que tiveram a companhia de Paulo Bernardo, Tiago Araújo, Léo Cocubo, Henrique Araújo, Maurato ou Pedro Álvaro, que é um recordista de jogos na prova. Na retoma da competição, e já em Lyon, o Benfica jogou a primeira de três finais frente ao Díname Zagreb. Os croatas marcaram primeiro, mas Henrique Araújo e Gonçalo Ramos deram a volta ao resultado e permitiram ao Benfica passar a duas finais e enfrentar o Ajax. A companhia do Benfica havia batido o Benfica por 3 a 0 em Amsterdão. Um resultado que tinha servido de provocação aos jovens do Benfica antes do encontro. Por isso, Tiago Araújo, Húmero Embaló e Tiago Dantas fizeram questão de retribuir o carinho. E com uma vitória clara, deixaram pelo caminho uma das equipas mais fortes da competição. O Benfica está agora a caminho da terceira final da UF League em sete edições da prova. Pela frente está o Real Madrid, que eliminou o Red Bull Salzburgo. Seja qual for o desfecho, a nova final é o reflexo do trabalho realizado pelas camadas jovens do Benfica. Com três gerações diferentes, o Benfica atingiu a terceira final e tem nova oportunidade de vencer a Liga dos Campeões Jovem. O jogo entre Benfica e Real Madrid está marcado para a próxima terça-feira em Neon. O apito inicial é às cinco da tarde.